Turma da Mônica Jovem Era mais um dia como outro qualquer no colégio do Limoeiro. Consegui levantar mais cedo do que do costume. E o dia amanheceu tão bonito! E aqueles dias... E é um daqueles dias que nada pode dar errado. Tenho tempo. Tenho tempo. Vou devolver o livro que peguei na biblioteca. Ah, oi C. Bom dia. Bom dia, amor. E aí, dormiu bem? Dormi muito bem. Mas você, pelo visto, não com essas olheiras. Bem, é que... Fiquei a noite toda a 18 espacial do Lendários Liga, aquele game online que não dá pra saber quem é quem na tela. Podia deixar pra jogar hoje depois da aula, não? O item só aparece de madrugada. Tem hora certa pra pegar. E valeu total a pena. Agora tem o skin do Canguru Alquistima. Tá, C. Mas durante a semana não é legal. Fazer isso vai atrapalhar você na escola. É... Até parece. E uma noite não vai me atrapalhar. Olha... Olha só quem tá de volta. Hã? O nosso amigo sorridente Manuel. Tadã! Ele está inteiro. É... O que aconteceu com ele mesmo? Não lembre. Foi atacado por uma gangue de cachorros. Gangue de cachorros? Obviamente não desse tipo. Já faz alguns meses. Era um dia de prova. Então... Ah, agora lembrei. O professor Lucurdo estava passeando com seus cães e eles escaparam das guias. Eles entraram na escola e foi a maior loucura. Eu não sou louco. Quando é que eu trago o laboratório e o Manuel? Bem, o resto você já sabe. E depois ficamos um tempão desenterrando ele pelo colégio. Mas achamos todos os ossos. Acontece tanta coisa com a gente que estava até me esquecendo disso. Mas agora isso é passado. Porque o Manuel eats back. Com seu sorriso cativante. Vamos comemorar a volta do nosso amigo sorridente? Cebola, nem pense em mexer nele. Relaxa, Monique. Que eu só vou tirar uma selfie. Ah, então não tem problema. Vamos tirar uma selfie juntos. Claro? Um, dois, três e pronto. Ficou boa, Manuel. Sempre caristimático. Agora, mandar no meu opo e... Não. Ha, 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 ha. Mãe, estou na internet. Ah, ele voltou à vida? Espera aí. Puxa, pessoal. Eu só queria um abraço. Mas vocês tomaram um susto daqueles. Xaveco! Mas que ideal imbecil. O Manuel não é brinquedo. Cara, quase tive um susto. Foi impagável. Eu vi a cara de assustados de vocês. Ah, de reprovação. Tá bom, tá bom. Parei. Manuel é um esqueleto. Dei estudo sem trário. Não pode ficar mexendo nele a qualquer jeito. De nada. Ele está novinho em folha. Caste! Eu não acredito! Calma, Mônica. Não é tão ruim como parece. Como não é? Eu nunca havia pegado detenção. Bem, tem a primeira vez pra tudo. Agora, meu currículo escolar está arruinado. Calma, não é pra tanto. Por sua causa, vamos ficar aqui até remontar o Manuel. Foi mal aí. Já que acabou o sermão, podem me dar uma ajuda? São 206 ossos para recolocar no lugar. Ai, ai. Não faço ideia por onde começar. Será melhor montar o tronco primeiro? Façam primeiro a coluna junto. Das costelas e conectem o interno. Foi o que o professor disse. Vamos agripar os ossos em partes para ficar mais fácil de montar. Será um quebre-a-cabeça? Mesmo assim, não será fácil. Show! Dá-me uma espiada. Ahá! Saquei! Piaf! Pizup! Hora do doutor Xaveco começar a operação. Não! Não! Não, Xaveco! Que uso de espiado? Xaveco! Você é mais desastrado do que o Cascão. Deixa que a gente monta ele. Só queria ajudar. Deu volta ao plano original antes do... Xavequice. Plano e o braço, os mãos. Aqui estão os ossos que correspondem ao tronco. E aqui o quadril, pernas e pé. Então, isto não é o dedo? Mas está na cara, né? Isto é uma costela. Vamos nos concentrar e montar o Manuel logo. Precisamos montar ele até o final da tarde. Senão a gente até perde nota. Olha, mas só... Olha só, mas que surpresa. Mônica certinha na detenção. Aff, não creio. Denise! Vou tirar foto deste momento e mandar no grupo. Não se atreva. Celulares são proibidos na detenção. O quê? Ele ficará na diretoria até o final da tarde. Não posso viver sem ele. Isso é desmuno. Até parece que iriam permitir celular na detenção, né? Eu não posso ficar sem meu celular. É minha fonte da vida. É isso. Este é o fim. Acabou. Dramática. Olha quem fala. Em vez de fazer teatrinho, pode nos dar uma mão para montar o Manuel? Hein? Manuel? Ixi. Aquele esqueleto, por isso estão aqui, é... Culpa do Xaveco que colocou a mão onde não devia. Hahaha. Pegou o detenção por causa de um personagem secundário. Maguei. Pessoal, vamos montar logo, Manuel? Assim que terminar, a gente tá liberado. Daí vamos poder pegar nossos celulares de volta. E eu posso ir pra casa dormir. Uh! Steck. Vem cá, Manuel, seu lindo. Ufa. Mal pronto pra arrasar. Que rápida. Caso de vida ou morte. Baby. Mas você está de... 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 Detenção por outra coisa aí. Espera aí. Tcharam! Ele não pode ficar desse jeito. Quero que pode. Só fiz ele ficar mais estiloso. Isso não é brincadeira, Denise. E acha que eu estou brincando? Uma adolescente sem celular é o mesmo que nada, tipo o Xaveco. Mas afinal, por que você está aqui? Bem... Entrei na sala do professores, mas acabei sendo pega. Você fez o quê? Mas por que você fez isso? Apenas os professores podem entrar na sala. Tenho minhas razões. Olha, não estou a fim de saber das suas razões. Mas arrume o que fez no Manuel. Eu vou falar com o professor. Você pode subir até a biblioteca para devolver este livro. Já volto. Professor! Professor Rubens! Pensei que ele estaria por perto. De tanto que eu procurei, acabei me afastando da detenção. Agora que estou tão perto da biblioteca, vou devolver o livro rapidinho. Com licença, vem devolver este livro. Boa tarde, Mônico. Qual é o livro? Ah, sim. É o... Lindos dias que viram um desastre. Muito obrigada. Até logo. Por que eu peguei aquele livro mesmo? Agora será ruim se eu encontrar o professor Rubens. Preciso voltar rápido. Ah, professor! Agora que eu não quero encontrar ele. Aparece. O que eu faço? Preciso pensar rápido. Mãe, eu já disse mil vezes. Gostei do boneco que a senhora abordou para mim. Mas não posso usar ele em público. Porque ninguém pode saber que o meu apelido é chinelinho. Essa é a minha chance. Chinelinho? Que apelido é esse? Voltei, turma. Não encontrei o professor. Então fui direto para... Eles sumiram, Dom. Até o Cebola... Mas onde é que eles se meteram? Deve ter sido a Denise fazendo alguma chantagem para eles terem saído. Rá, 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 rá. Hã? É na sala dos professores. Rá, rá, rá. Essa risada é da Denise. E trouxe os meninos... O que é que? O que você está fazendo? Como assim? Ei, Mônica, não fica? Parada aí. Vem comer também. Essa é a pizza dos professores. Relaxa. Onde está o Cebola? Bem ali. Dormindo feito um bebê. Cebola? Acorda. Hã? Por que você estava dormindo aqui? Onde estamos? Acabou a detenção? Se não voltarmos... Se não voltarmos... Já a gente nunca vai sair dela. Ainda por cima, vocês trouxeram o Manuel? Ah, ele já é parça. E a gente não podia deixar ele sozinho. Vocês querem piorar a situação? Vamos sair daqui agora. Calma, amiga. Eu já consegui o que queria. Vamos lá. Acho que não vai dar, galera. Estou ouvindo a voz do professor. Ele está se aproximando. Essa não. Escondam-se. Zup. Vão. Mãe, eu só liguei para perguntar dele. Não adianta passar lista de compras. Eu estou no trabalho. Oba, fizeram pizza. E pelo visto, não deixe aqui na sala também. Hum, peperole. Ele já foi. Por pouco. Ufa, chanque. Vamos vazar daqui. E de preferência para um lugar mais quente. Combe ele, Trel. Usando o celular na minha frente. É a nossa chance, turma. Vamos voltar com o Manuel para a detenção. Deixe o Manuel comigo. Vamos. E o outro... A outro lugar. Está doida, abusada. Demais. Da sorte. Você aonde... Mas aonde você pensa em... Quero conferir uma coisinha no laboratório de informática. Hein? Hein, doidou? Isso só vai piorar nossa situação. Não piora se ninguém for pego. Mas é perigoso a gente sair de novo. Querido, fui moldada a ferro e fogo das redes sociais. Não pega nada. Bem, o problema é todinho seu. Estamos voltando. Oh, Denise. Acho que a Mônica está certa. Mas vocês não querem saber o que rolou na reunião dos professores? Fiquem sabendo que nossos profs gravam todas as reuniões. E a última está neste pendrive. Não querem saber o que rolou? Mas... Ei, ei. Espera um segundo. Por acaso isso não era o que o professor procurava? Exato. Peguei o empestado. Apesar dele não saber. Isso está passando dos limites. Devolve e vamos voltar. Então vou sozinha. Vão mesmo deixar o urzinha saber o que eles falam de vocês? A hashtag partiu laboratório. Ela sabe mesmo chantagear a gente. Ela é certeira. Isso porque é nossa. É rápido, hein? Não quero pegar advertência por isso. Laboratório de informática. Tec, 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 tec. Computador. Prontinho. Agora é só conectar o pendrive. Mas você tem certeza de que é esse o pendrive? É sim. Eu vi o Piof Rubens falando dele. Já coloca ele no computador para mim? Claro. Ué, está errado. Deixa eu virar ele de novo. Na terceira, não falha. Ah, é? Deu? Muito bem. Onde estamos os arquivos? Achei! Estão todos aqui. Eles separam os vídeos por alunos. Isso facilita o trabalho. Vamos começar a maratória. Espera aí. Você vai ver os vídeos só de nós quatro? Não é da nossa conta que os professores falam dos outros. Nossa, como ela é certinha. Não sou certinha. Conheço você muito bem. Sei o que vai fazer. Você viu o vídeo dos outros? Está bem. Só vamos ver os nossos. Que chatice. O primeiro vídeo é do Cebola. Opa! Nosso próximo aluno é o Cebolácio. Só nessas horas eu lembro que este é o meu nome. O Cebola é um aluno excelente e suas notas sempre estão acima da média. Quem é o professor agora? Mas vive reclamando as notas. Tenho certeza de que após entregar o resultado da prova, ele virá reclamar. Como é? Mas que abusado. Isso é loucura. Eu não sou louco. Na última vez, eu esperei a aula terminar para questionar minha nota. Estou ofendido. Sei que eles não querem dar um 10 para mim. Não admitem que eu sou um gênio. Se a matéria fosse ego, seria nota 10. Pela ordem, sou a próxima. Quero só ver. A próxima da lista, Denise. Temos muito o que falar dela, não? Ahá! Ela veio melhorando nos últimos meses. Sempre foi uma boa aluna em educação física. Ela parou de mexer naquele celular durante a minha aula. Passou a ter um rendimento melhor. Fico feliz com a evolução dela. Suas notas aumentaram. Ela tem chance de ficar os melhores da classe. Uau! Parabéns, Denise! Com licença, é uma ligação importante. Usando o celular na minha frente e no meu vídeo. Isso já está ficando pessoal. Chocada. Chocada. Bugou, bebê. Assinta que dói menos. Estou indo bem mesmo. Não sendo certinha como você. Eu não sou certinha. Eu apenas me comporto bem. Não sou certinha. Veremos o que eles falam. A próxima é a Mônica. Boas notas, bom comportamento. Uma garota bem certinha. Não tem muito o que falar. Age certinha em tudo. Sem dúvida, a aluna mais certinha. Certinha, 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 certinha. Mas, mas, eu, eu não sou certinha. Mônica, por que está vendo isso como algo ruim? É que você está preocupada em sair da aula e está certa. Pois, não é a única que vai se dar mal. Se for pega, todos nós iremos. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Obrigada, C. Tão certinha que pegou dentação. Não liga para ela. Agora que acabou, vamos voltar? Espera. E eu? Quero ver o que falam de mim. Estava quase esquecendo. Não faltei e entreguei todos os trabalhos. Vamos ver o que eles acham. Não faço questão, mas o que que? Por último, Xaveco. É um bom garoto. Às vezes age estranho, mas é um bom garoto. Mas ele bem tem uma inteligência peculiar. Inteligência peculiar. Inteligência peculiar. O que querem dizer? Bem, ele elogiou você. É uma inteligência diferente, sabe? Saquei. Agora que acabamos a reunião. Vamos dar um mergulho. Tum, tum. Tum, tum. Ah, ha, shh. Quer que descubram, gente? Enfim, uma evidência. Evidência do quê? De que não é apenas uma lenda. É real. Existe uma piscina no colégio. Como é? Mas isso é lenda urbana. Eu nunca ouvi falar dessa piscina aqui. Seiita que é. O senhor Lindolfo, o feudador do colégio do Limoeiro, era um homem muito gentil. Ele gostava demais dos alunos. Até que um dia decidiu dar um presentinho para eles. Queridos alunos do Limoeiro, graças aos bons resultados, quero lhes recompensar com uma presente especial. Uma piscina para que vocês possam se divertir. E foi uma grande surpresa para os alunos. Ele fez piscina como incentivo à dedicação deles. Mas deu ruim. Bom dia, senhora diretora. É que bom que o senhor está aqui. Preciso falar com o senhor. A piscina acabou atrapalhando os estudos. Vais alunos cabivulavam. A piscina acabou atrapalhando os estudos. Vais alunos cabivulavam a aula para nadar. Daí ele teve a ideia. De que seria uma boa ter aulas dentro da piscina. E só que não, né? A piscina foi desativada para a tristeza do fundador. Alguns anos depois, o colégio passou por uma ampliação, mas sem piscina. Mas agora surgiu uma pista. Ele ainda existe. Está funcionando. Acompanhe uma eu diva na piscina após um exaustivo dia de aula. Após um exaustivo dia de aula. Após um exaustivo dia de aula. A piscina após um exaustivo dia de aula. E você viaja em sua, Denise? Mas onde ficava essa piscina? Espera, está acreditando nessa história? Bem, já estudei sobre o fundador. Ele sempre fazia muitas coisas para incentivar os alunos. Não existe agora, mas pode ter existido. Mas ela ainda existe. E isso não é uma pista... Ou eu não me chamo Denise. Vamos dar um mergulho! Pelo visto, somente os professores têm acesso a ela. E não acha que eles podem ir para outro lugar, não? Duvido muito. Devem ter encontrado a piscina e a reformaram. E aí, quem vem comigo, vai você. Eu não quero saber disso. Pegar uma detecção maior por causa disso? Tô nessa. Eu vou. Como assim, Cebola? Não ficou curiosa, Mônica? Isso tudo atiçou o meu subjetivo de detetive. Não, querido. Eu achei tudo isso um absurdo. Vamos voltar com o medinho, é? Quero que não, Denise. Só acho que... Só acho que estamos nos arriscando por essa besteira. Então é medo. Não é. É ser responsável. Coisas que você não sabe ser. Como é? Olha aqui, Mônica. Calma, garotas. Não briguem. Paz no mundo. Xaverco, o que você está fazendo? É... Eu sou uma xeretada. Tipo, um bate e volta na praia. Nem pega nada. Tá, ok. Mas me passa o Manuel, hein? Hã? Tarde demais, Mônica. O Manuel está nessa com a gente. Ele seguirá com a gente. E com o estilo. Qual é a das poses? A maioria está a favor. Vamos lá tomar aéreo e nos acordar. Tá, fazer o quê? Vamos ver... Agora vejamos. Onde na escola teria lugar para uma piscina? Perto do campo de futebol? Precisa ser uma área grande. Boa. Vamos arrasar em busca da piscina do limoeiro. Vou deixar o pendrive. Não podemos molhar ele. Cedo ou tarde, o prof vai achar aqui. Nossa, que boazinha. Eu estou procurando em todos os cantos. Cedo demais. Não, mãe. Ele não está no meu chaveiro. Eu vou verificar agora na sala da informática. Sinceramente, duvido que esteja aqui, mas... Está... Puxa, é ele mesmo. Quem diria? Mas é estranho. Não me lembro de ter vindo aqui hoje. Ah, sim. A que horas volto? Tenho que esperar mais um tempo aqui. Acho que em meia hora vou liberar os alunos. Viu, pi? Só temos 30 minutos. Calamba. O tempo passou rápido. Ah, tem uma novidade aqui no colégio. Reformaram uma antiga piscina na área da escola. Agora ela fica coberta no ginásio. Depois vou dar um mergulho. Então, a piscina existe mesmo. É no ginásio. Ótimo. Temos um tempo. Vamos lá. E aí? Está feliz, Denise? Agora ele já passou dos limites. Ele fica aí desfilando com o celular dele. Parece que sente a minha presença. Eita. Para, Conde Ama. Logo você pega o seu celular. É demais para minha pessoinha aqui. Não vamos perder tempo. Pessoal, manda, Xaveco. É preciso ir ao banheiro. Vocês cuidam do Manuel? Eu cuido. Vai rápido. Valeu. Ah, ufa. Que alívio. Agora é só ir atrás da galera. Claro que eu sei, mãe. Não se deve nadar depois de comer. Mas já faz tempo, desde que eu almocei. Sinceramente, eu duvido que tenha uma piscina aqui. Mas se tiver, só pode ser debaixo da quadra de basquete. Isso é o que vamos descobrir. Parece que eu estou ouvindo o som de água bem baixinho. Ou é água ou encanamento. O chão da quadra está bem firme também. Então não tem piscina. Pode ser que tenha, pois eu estou ouvindo uma divisão ali. Deve ter um botão ou alavanca que abre o chão. Ah, turma. Foi por pouco. Ué, por quê? Você veio pelo outro lado. Quase desde que eu era com o professor. Aposto que ele está vindo para cá. Chega, pessoal. Vamos voltar para a sala. Oi. Depois de chegar até aqui. E qual o problema? Sabemos que a piscina está aqui. A gente pode vir depois. Nem pensar. Quero ver com meus olhinhos. Mas que botão é esse? Quique. Hein? Quão. 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 Puxa. O botão está num lugar tão simples. E a piscina está novinha. Que limpinha. Yeah. Já chamo ela. Valeu. Xaboy. Não foi nada. Ótimo. Achamos. Agora a gente volta para a sala. Não viaja, meu bem. Como assim? A gente nem tem roupa de banho. Fale por você. Eu estou prontinha para mergulhar. Você estava de biquíni. Sempre prevenida, fofis. Estou uma... Mais de uma semana à procura dela. Faz mais de uma semana que você vem com biquíni. É hora de aproveitar. E assim. Ah. Ei. Cuidado. Molhou a minha roupa. Foi mal. Iupi. Bomba. Espeche. Venham. Água está uma delícia. Desculpa. Não me olhem assim. Vocês já estão molhados. Qual é? Eu mal em dar um mergulho. Já disse que não. Sua indiferença é um problema. Sou eu. Que eu sei de falar. Para voltarmos para a sala da detenção. Acho muito certinha como sempre. É. Sou sim. Por quê? Eu me preocupo com os meus amigos. E o que vai acontecer se o professor achar em vocês? Pense bem. Vale a pena correr o risco. Denise. Para que arriscar todo o seu esforço recente? A favor de um mergulhinho. Ela vem melhorando nos últimos meses. Sempre foi uma boa aluna em educação física. Fico feliz com a evolução dela. Suas notas aumentaram. Começo a ter um rendimento melhor. Vamos voltar. Vamos voltar. Mas não se engane. Não estou indo na sua não. Tem muito pior nessa piscina. Vai chegar no meu cabelo. Sei. Vamos fechar a piscina. E vazar daqui. Hora de dar um mergulho. Aproveito que tem alguns minutos antes de liberar os alunos da detenção. Hora de dar um mergulho. Mais tarde. Puxa. O professor está demorando. E as nossas roupas até secaram. No final. Toda a correria para voltar. Foi à toa. Não. Já que ele ainda não chegou. Vamos dar um jeito de fazer o Manuel voltar ao normal. Vamos deixar ele assim. Ele até parece mais feliz. Claro que não. O professor falou que era para a gente. Essa não. Tcharam. Mônica. Você conseguiu. No fim. Ele só precisava de um tapinha nas costas. Ei. O que fazem aqui? Ué. Mas vocês estão no colégio até esta hora. Por quê? A gente estava fazendo trabalho na biblioteca. Demorou. Mas terminamos. E a direção pediu para avisar que vocês já estão liberados. Hein? Como assim? Mas o professor... É. Cadê ele? Isso fica entre a gente. Mas tem uma piscina no colégio. E mais só quem trabalha aqui pode usar. Ainda bem, piscina é um perigo. Ah, é mesmo. O professor Rubens foi nadar e teve câmbio aí daquelas. E como diretor, foi acompanhar ele até o hospital. Professor, perdi a chance de oferecer minha ajuda a ele. Parece que ele havia comido algo antes de entrar na piscina. Mas é culpa da água, certeza. Ah, deve ter sido a pizza de peperoni. Pizza de peperoni. Estamos indo pela lanchonete. Podemos esperar vocês em frente ao colégio. Ah, quase esqueci. Também pediram para vocês passarem na sala dos professores. E pegarem os celulares. Estou indo, meu bebê. Mamãe está chegando. Acho que a Denise quebrou algum recorde. Piontinho, laboratório de ciências. Manuel, de volta ao lar. Ufa, nem acredito que acabou. Mas até que o dia foi divertido, não é? Estressante, você quer dizer. Foi bem estressante ficar sem o meu celular. É, não foi por isso, não. Mas pensando bem, eu me diverti sim. A gente descobriu muita coisa hoje. Podíamos dar um nome para o nosso guipo, tipo... A Sociedade dos Ossos. Em homenagem ao Manuel. Turma, mas cadê vocês? Ô, Xaveca, estamos indo. A Magali e o Cascão estão nos esperando. Ei, esperem por mim. E foi mais um dia como outro qualquer no Colégio do Limoeiro. Fim. Fala, Maurício. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe seu like. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Tchau.